Gente, nós falamos aqui na semana passada, né, do aumento da carne bovina e muitos consumidores até deixaram, né, de consumir aí a carne por conta do alto valor, né? E as pessoas passaram então a consumir outros tipos de carne, como a carne suína e o frango, mas esses produtos também devem ter alta. Nesta semana, representantes das indústrias da carne suína e da carne do frango divulgaram um manifesto indicando que novos aumentos atingirão os consumidores brasileiros. Isto porque os principais produtos responsáveis por 70% da produção destes itens, que são o milho e a soja, tiveram um aumento significativo. O milho, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, teve um aumento em relação a 2020 maior que 100% e a soja teve um aumento maior que 60%. A Associação Brasileira de Proteína Animal fez um documento também pedindo ao governo federal que novos incentivos sejam aplicados para que na importação destes produtos haja uma redução de custos para que o consumidor brasileiro não seja atingido. E em Três Lagoas, as pessoas não estão nada felizes com esta notícia. Você consome frango, carne suína? Tudo. Já está sentindo no bolso? Já, está pesando, né? Está defesa. Não tem carne mais em conta. Nenhum ovo está em conta, mas está tudo caro. Ultimamente não está bom para o brasileiro, não. O salário que as pessoas têm recebido é um salário muito pequeno. Então, o que acontece? Com esse pouco salário que as pessoas recebem, mal dá para comer, mesmo não tendo esses aumentos. Agora, com esses aumentos, acaba trazendo uma complicação mais grave, principalmente para famílias mais carentes. Então, assim, está uma coisa muito absurda. Realmente está em um preço muito elevado mesmo. Aí o frango está caro e o ovo também. Ele lascou-se tudo. É, diante da notícia, não há muito o que se comemorar. Com os altos índices aplicados nos produtos alimentares em todo o Brasil e aqui em Três Lagoas, não é diferente. A Associação Brasileira de Proteína Animal já diz que esse aumento para a carne suína e a carne do frango já estão nas gôndolas há um certo tempo. Porém, isto se refere a um novo aumento que vai prejudicar o consumidor diante desta crise do cenário pandêmico que vivemos e, com certeza, não é uma notícia tão boa assim. Então, vamos lá.